A sinistralidade rodoviária, sobretudo em zonas próximas a escolas, é preocupante. Para garantir a segurança rodoviária, está em curso a colocação de sinais visuais que indicam proximidade a estabelecimentos de ensino, sobretudo primários, na cidade de Maputo. A escola primária completa unidade 18 é um exemplo. A escola primária completa unidade 18 é um exemplo.